Oi! 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 E hoje nós estamos aqui com a mamãe de aniversário. A gente já acabou com um pepito isso aqui, ó. Ela foi gravada a hora errada, né, Maria? Aqui, essa mulher aqui. Gostou também. Qual é o seu nome? É Lisa. É Lisa. Olha o pessoal lá, ó. Olha o que eu acho que é o pessoal. Olha o que eu acho que é o pessoal. Olha o que eu acho que é o pessoal. Vem, vem. Isso lá é bonito. Isso aí não vai pro YouTube não, tá? Vai ter o YouTube sempre. É, eu tinha que ir gravando. É, eu tinha que começar o YouTube pra lá. Não, depois que vai ter a pizza. Galeria de YouTube. Galeria de YouTube. E hoje estamos com mais um vídeo pra vocês. Vlog, né? Vlog, né? Ela foi gravada na hora errada, completamente. Acabamos com a pizza, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. hoje com o banco. A gente tá fazendo golfe, ó. Que dor e não! Vou ouvir, ó. Assim aí... Só aí, Saborевич! E aí? A gente tá fazendo golfe, ó! E aí, de uma palavra, ela calara, irmã, música e a brincadeira com os crescimentos, com esses nomes. A gente fala do que é coisa, a gente tem de dourada, não sai, sai e repite o nosso pé. Aí, vou continuar, vai. Vai, eu começo, eu começo, vai. Eu começo, vai. De uma palavra, vai. Algo não. É, ela vai, vai. Vai, vai. E a pausa, a gente tá com a pausa. Pausa. Pausa, gente. Outra de sete o novo. A gente não comeu, uma de corco peri e outra de calabresa. De novo, uma de calabresa. De novo. Só que eu tô comendo a vida grande. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Aqui é. Agora a gente vai pausar, mas também depois a gente vai voltar com mais vontade pra vocês, gente. Não esqueçam de deixar seu like e se inscrever aqui no canal e se inscrever no nosso canal. Deixem nos comentários e esse vídeo a gente está gravando vocês a ver, mas vai sair sábado de manhã e terça vai ter outro vlog que vai ser aniversário no mês dela, gente. Verdade, não sei o que que vem na fase da vida, mas então, gente, deixa aquele like, não gostei, não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo, tá? E aí, gente, se inscreva-se lá no meu canal, Raíssa Corp, e também se inscreva-se no meu canal do meu amigo, Volt Com Vizinho. E dois olhos, tá, gente? Volt Com Vizinho, e mais com o espaço, tá? Volt Com Vizinho, que é uma palavra, dois olhos, e mais com o Vinho, que é menos, tá? No espaço mesmo, não se esqueça. Vindo aqui o morro, ó, Luísa, Larissa, Raíssa, Maria, Amanda e a Luísa. Luísa! Ele falou que não vai! Auló! Aí tá subindo! Um ô, igual a retrotada, vai! Cadê? Porém, vai lá! Dada, dada, dada. Dada, dada! Dada, dada, dada! Trouxe! Oi! Tá! Me espera, gente! Vai! Tá doido, gente! Gente, vamos ver pelas caras que a gente está muito tapada hoje. Gente, porque é meu aniversário? Porque meu aniversário tem que ser bem animado. Gente, bebemos tanto febre que chegamos a ficar bêbada. Chegamos três pedaços de pizza, eu nem aguento. Eu comemos dois pedaços de bolo. Eu fui até aqui doendo. Eu estou dormindo. Eu não comi nenhum pedaço de bolo, eu só comi morango, como você vai ver no vídeo. Eu deixei um copo de... E eu, você tinha que ver eu comendo igual a rica, o bolo caiu em cima de mim. Meu Deus, paguei a calça. Eu não gravei. Ai! Ai, gente! Ai, meu Deus! Eu estou caindo para o lado. Gente, o que foi isso, mano? Sei lá. Turulha ganha para o pé. Gente, acho que o aniversário vai saber fazer a mesma coisa, vou chamar vocês. Não sei. Chama Ana Luísa, Elisa. Eu sei. Que eu sou a caia da fé. Ah! Ah, coitada. Você é a pobre da festa com o meu amigo. Ele, dá licença aqui. Ai, isso aqui ele falou. Olha que eu estou surto. Dá licença aqui. Sei lá. Ele falou, o homem, é o dama de honra, sei lá o que ele falou, está passando. Aí, né, aí o meu amigo, dama de honra, não, é pobre, está passando. Alguma coisa aqui, uma coisa. Essas pessoas, eu tenho que falar isso, eu estou muito sem graça. Eu estou muito sem graça. Eu vou ter ouvido uma pedra aí, eu vou ter ouvido uma pedra aí, eu vou ter ouvido isso. Eu vou ter ouvido uma pedra aí, que nem tem graça, mas você começa a rir do nada. Isso está correndo. Gente, para quem não sabe, Larissa e Raíssa e Amanda são amigas, são amigas não, são irmãs e eu sou amiga delas. E amigas como irmãs, Ana Luísa e Elisa são irmãs e bem as melhores amigas. E eu considero ela como irmãs também. E para quem não sabe também, elas moram no morro. A nossa escola, eu moro lá embaixo. A minha escola é aqui em cima. E eu tenho que subir isso daqui todos os dias, todos os santo dias. E quando tem cigana aqui, que eu venho para gravar vídeo para vocês. Nossa, pera, gente. Que eu venho para gravar vídeo para vocês. Gente do Morta, eu não sou correr em estrada, eu sou em rua. Aqui é a escola dela. Vamos mostrar a escola. Primeiro aqui, esse aqui é o do primeiro ano. E é do lá, é do primeiro ano da manhã. Esse aqui, que é o em vez do primeiro ano da tarde. E o quadrado do segundo ano. E esse é da manhã. Tem gente vindo a gente ali e bora. Estamos igual retardados aqui. No meio da rua dela. Vai, vai, vai. Vem, 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 vem. Se cuidar, tu tá pulindo. Se cuidar, dá pra agora. Gente, ela tá dadada no meio da rua. É incrível isso. Quem? Larissa. Gente aí. Gente, eu posso chegar ali. Passa por cima, que é de uma vez. Não sei, mais de uma vez. Meu Deus, que que eu sou feia. E agora o clápea que saia e dizia. Olha o balão. Olha o balão. Olha o balão. Ah, que Deus. Filma. Para, caraca. Pega o balão. Ai, eu pude aqui, ó. Diego, meu amor. Para de gritar, meu. Me dá para as parabéns. Eu quero água. Eu quero água. Eu quero água. Para de gostar do vídeo, não esqueça de like. Deixa aqui embaixo nos comentários se você achou do vídeo. E bota desafios. Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.